Quanto? Quarenta. Me rouba logo Dona Maria, não era vinte? Não. É o seguinte, eu vou lhe dar os vinte reais da comida. O que foi? Tá faltando mais vinte. Tá faltando mais vinte? É. Esse aí não dá não? Não. Pô, não é besta não. Duas dessas aí então, né? É. E aí, gostou do dinheiro? Olha o dinheiro aí. Bota pro sol, ó. Levanta aí. Aí, vira o outro lado. Bota pro sol. Leva eu! Leva eu! Ô meu Deus, só o que Deus quiser. Se tivesse mais uma, era melhor, né? Mais uma, né? É. Aí, mais outra. Agora tem quanto aí? Quarenta. Quarenta, né? É. É. Obrigado. Não, Maria, como é que sai aqui? Vai.